Olá pessoas da família, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao Panela da Daniela! Descubra como fazer uma deliciosa lasanha sem glúten em casa. Essa receita de lasanha sem glúten é perfeita para pessoas celíacas ou intolerantes ao glúten e lactose. Mas que mesmo assim ainda querem desfrutar de uma lasanha caseira saborosa. Nesse vídeo você aprenderá o passo a passo de como preparar essa lasanha bolognese saudável, leve e nutritiva. Então vem comigo que dá minha panela para a sua tela. Esse é o Panela da Daniela! E hoje eu preparei para você uma receita de lasanha sem glúten e sem lactose bem especial. E eu vou te ensinar a fazer essa lasanha com aquela massa de lasanha que a gente fez no vídeo anterior. Então eu vou deixar para vocês aqui na descrição, depois vocês dão uma olhadinha lá. Mas fica aqui comigo e me diz uma coisa, se não é inscrito ainda no canal, se não é, vem fazer parte aqui da família do Panela da Daniela. Toda semana tem receitas deliciosas aqui para você. E não esquece de deixar o like no vídeo que me ajuda bastante. E vamos lá, vamos fazer essa receita de lasanha. E para começar a fazer essa lasanha sem glúten e sem lactose, nós vamos fazer primeiro o molho à bolognese. Então você vai precisar de duas colheres de sopa de óleo e a gente vai começar fritando o alho, tá? Não se preocupe que todos os ingredientes eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Então são dois dentes de alho. Agora é o seguinte, você vai adicionar uma cebola inteira picadinha. Pode ser uma cebola média, tá? Você vai fritar bem a cebola até ela ficar bem transparente. Agora, para mim não pode faltar alho e cebola no dia a dia. E para você, tem algum tempero que você coloca sempre que não pode faltar nem uma vez na sua cozinha? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Depois que a cebola já estiver transparente, você vai adicionar 800 gramas de carne moída. Da sua preferência, tá? Pode ser patinho, pode ser assém, pode ser músculo, não tem problema nenhum. Sendo carne tá ótimo. Sendo carne tá ótimo. Ó, e a gente vai fritar bem essa carne moída agora no começo, tá? Bom, a carne moída já tá douradinha e agora você vai adicionar 400 ml de molho de tomate caseiro que eu vou deixar aqui na descrição do meu molho de tomate para vocês conferirem lá, tá? E você pode também usar extrato de tomate, tá? Aí são 100 ml de extrato de tomate. Mas esse molho aqui é bem saudável, vale super a pena vocês fazerem na casa de vocês. Conferem lá, gente. Então assim, a gente adicionou o molho. E agora é o seguinte, tem um segredinho aqui. Não sei se vocês fazem assim na casa de vocês, mas a gente precisa tirar a acidez do molho de tomate. E para isso nós vamos usar uma cenoura raladinha, tá? Tem mais algum outro truque aqui de cozinha que você sabe? Como é que você faz para tirar a acidez do molho de tomate aí na sua casa? Então vamos adicionar aqui, ó. Eu piquei bem a cenoura, aquela para ela sumir dentro do molho, tá? Bom, você já cozinhou aí por uns 5 minutinhos até apurar bem o molho. E nós vamos adicionar 2 tomates picados sem semente, tá? Agora a gente vai temperar o nosso molho. Então você vai colocar uma colher de chá de sal. E eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. E agora para mim esse é o segredo que é o orégano. Uma colher de chá de orégano. Fica uma delícia. E pode pôr manjericão também se você quiser, tá? Também fica uma delícia. Já fizemos, né amor? Então a gente vai deixar apurar um pouquinho o molho. E a gente vai desligar e vai começar a fazer o molho branco. É, vai ter molho branco. Então você tem que assistir esse vídeo até o final. Que eu vou te ensinar o molho branco sem lactose. Legal, né? Boa! Então vamos começar a fazer o molho branco. Então gente, o próximo passo é a gente fazer o nosso molho branco sem glúten e sem lactose. Então a gente vai começar com 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, tá? Depois que a manteiga derreteu bem, eu gosto sempre de adicionar pelo menos um dente de alho. Tá bem picadinho, bem pequenininho, tá? Então ó, fritou um pouquinho o alho, a gente já vai adicionar 2 colheres de sopa de cebola bem picadinha. Vamos deixar fritar bem. Bom, então depois que o alho e a cebola estiverem bem transparentes, a gente vai adicionar 2 colheres de sopa e meia. 2 colheres e meia de sopa, né? De amido de milho, tá? Então a gente vai adicionar aqui. E a gente vai usar um fuê agora, tá vendo? Igual faz com a farinha de trigo, tá? Agora eu vou baixar um pouquinho o fogo aqui e a gente vai começar com 500 ml de leite. Você vai colocando o leite assim, ó, enquanto você tá mexendo, tá? Pra não empelotar, ó. Vai adicionando bem devagarinho, ó. Ó, tá vendo? Pronto, ó. Colocamos todo o leite e você continua mexendo, ó. Agora você vai continuar mexendo esse molho até ele dar aquela engrossada. Até meio que tá desgrudando da panela, tá? Ah, só pra falar pra vocês, eu tô usando leite sem lactose. É tudo sem lactose, tá? Ó, você tá vendo que ele já tá começando a engrossar, ó. Tá vendo? Agora a gente vai adicionar uma pitadinha de sal, tá? E um tempero que eu gosto muito no bolho branco é a noz moscada. Então você coloca aí noz moscada. Eu vou colocar uma pitadinha também de noz moscada, tá? E gente, aqui em casa, pimentinha, né? Ah, pimentinha do reino, é de leite. Com certeza. Pouquinho de pimenta, tá? Eu gosto de deixar o molho bem grossinho, porque a gente ainda vai adicionar o creme de leite. Então, ó, quando ele tiver nessa consistência assim, ó, bem desgrudando, ó, tá ótimo, tá? Tá no ponto certo, ó. Vou desligar. Tá assim, ó, mais grossinho, tá? E agora é o seguinte, depois que você terminar aquele, que o molho já estiver engrossado, você vai adicionar uma caixinha de creme de leite zero lactose. É só no final mesmo, tá? E aí a gente vai dar mais uma misturada aqui, ó. Olha só a consistência deste molho, ó. Maravilhoso, hein? Hum... Gostei. Gostou, amor? Você vai gostar ainda mais. Com certeza. Gente, agora nós vamos começar a montar a lasanha. Vamos lá. Vamos lá. Bom, a gente agora vai cozinhar aquela massa de lasanha que eu fiz no vídeo anterior, tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra você ver como faz essa massa de lasanha, certo? Então você vai, pra cozinhar a massa, você vai adicionar um pouquinho de óleo na panela, que é pra ela não grudar, e a gente vai colocar aqui na água quente, ó. Ó, quando que ela vai tá pronta? Quando ela subir. Subiu, tá pronta, já tá cozida a massa de lasanha, tá? Boiou, tá pronta. É isso aí. Seguinte, essa é uma informação bem importante, tá? Conforme você for fazer a lasanha, você vai ter que ir cozinhando a massa e ir montando a lasanha na mesma hora. Se você empilhar a massa e deixar ela esfriar, ela gruda, tá? Como ela não é uma massa com farinha de trigo, ela é uma massa mais sensível, tá? Então a dica é, você vai montando a lasanha e vai cozinhando a massa, bem tranquilo, tá? Bom, enquanto a gente tá cozinhando a massa, vamos agilizar o negócio, já vamos montar a lasanha. Antes de você começar a fazer a lasanha, já deixa lá o teu forno pré-aquecendo a 200 graus, tá? Então é o seguinte, nós vamos começar então pela base da lasanha. Você vai pegar uma lasanheira, eu tô usando uma lasanheira média, tá? Você vai fazer aqui, ó, uma camada de molho a bolonhesa, tá? Primeiramente. E agora, depois que você fez a camada aqui de molho a bolonhesa, você vai colocar uma camada de massa, tá? Então é o seguinte, você colocou a massa, agora a gente vai colocar, fazer uma camada de molho branco. Aquele molho que a gente preparou, tá? Então assim, ó, fez a camada de molho branco, agora você vai precisar de 250 a 300 gramas de queijo muzzarela sem lactose, tá? Agora vem a camadinha de queijo, ó. Ó, você fez a camadinha de queijo, agora você faz mais uma camada de molho a bolonhesa, tá? Ó, mesma coisa, fez a camada agora de molho a bolonhesa, agora a gente põe a massa, tá? Você precisa fazer essa massa de lasanha aí na sua casa, hein? É bem fácil de fazer e pode congelar. Eu congelei a massa pra gente fazer a lasanha agora. Pronto, e a última camada agora é de queijo. Gente, essa lasanha é perfeita para pessoas que são intolerantes. Até mesmo se você não é intolerante, mas quer uma alimentação saudável, é uma ótima opção. E eu também vou usar queijo parmesão sem lactose ralado, tá? É a gosto, tá, pessoal? Prontinha, gente! Quem disse que você precisa abrir mão de comer uma boa lasanha, hein? Você pode fazer essa lasanha que fica deliciosa. Agora é o seguinte, a gente vai levar ao forno a 200 graus, que eu já deixei pré-aquecendo o meu forno. E você vai deixar lá por 20 minutos, bem rapidinho, né? Então vamos colocá-la no forno. Ah, que delícia! Nossa lasanha sem glúten e sem lactose ficou pronta! Bem fácil de fazer, né, gente? Se gostou do vídeo, deixa um like. Se não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para vir fazer parte da família e receber essas receitas deliciosas toda semana. E eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar outros vídeos para você ficar mais um pouquinho comigo. Um beijo e até logo! Tchau, tchau! Tchau!